Entre os projetos aprovados durante a sexta sessão do ano, destaque para a proposta enviada pela Prefeitura que propõe alterações no atual Código de Edificações do Município. O objetivo é atualizar o Código vigente, sancionado em 2003, para padronizar as normas atuais com as diretrizes do novo Plano Diretor e Lei de Zoneamento da Cidade. O Código de Edificações do Município tem como objetivo disciplinar toda a construção e reforma em imóveis do município e determinar quais são os processos para obtenção de alvará e licença, assim como a BITSE. A lei ainda prevê penalidades em casos de infração. Com as novas regras, o projeto também revisa diversas padronizações, além de propostas que garantam o desenvolvimento sustentável. A matéria foi aprovada com dois votos contrários e recebeu uma emenda da Comissão de Justiça e Redação com correções textuais. Outras duas propostas também receberam aval dos vereadores, ambas apresentadas pela mesa diretora da Câmara. A primeira proposta extingue a gratificação por serviços prestados nas sessões e estabelece uma nova tabela de vencimentos. O outro adequa algumas atribuições e reorganiza a estrutura dos setores administrativos. Também foram aprovadas matérias para denominação de rua e concessão de medalha de mérito. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Legenda Adriana Zanotto